Andréia, primeiro eu fui professor, então eu me orgulho de ter sido professor por muito tempo. Segundo, eu andei nas escolas de Goiânia, no CIMEIS, nas escolas municipais, e fui buscar a ansiedade dos professores e dos servidores municipais. Nós tivemos há poucos dias um caso de corrupção na merenda escolar, um caso de corrupção muito grave. Tiraram dinheiro da merenda escolar para a corrupção. Então nós vamos dar autonomia. Eu penso que o melhor remédio, e você não vê em nenhuma parte do país isso que a gente está propondo, apesar que tem um candidato que copiou a nossa proposta também. A eleição do secretário de Educação, isso vai dar autonomia. Hoje, para você conseguir vaga no CIMEIS, a mãe lá da periferia, ela tem que pedir para o vereador. Então nós queremos o comprometimento, nós queremos trazer os professores. Eles vão fazer, nós vamos fazer uma votação, os funcionários municipais da área de educação, os professores vão eleger um professor entre eles. Não vai ter interferência política, não vai ser um professor da universidade. Mas a prática comum seria o prefeito nomear esse secretário. Você acha que o senhor não teria condições de nomear um bom secretário de educação? O senhor está abrindo mão da sua prerrogativa e passando para outras pessoas? Na verdade, Andréia, eu estou exercendo a democracia. Eu estou apolitizando a secretaria, eu estou tirando a política de dentro da Secretaria de Educação. Que bom seria, Andréia, se nós pudéssemos tirar a política de boa parte de tudo, da educação, da segurança, da saúde. Não é você ter a capacidade, mas você trazer pessoas técnicos. O que nós queremos, na verdade, o que nós buscamos é técnicos, especialistas que vivem em educação. Olha o Valdir, nomeia um amigo seu aí, advogado, para ser secretário de educação. A prefeitura não vai ser mais a casa dos amigos, não. Do jeitinho, nós vamos tornar a prefeitura técnica, com os melhores profissionais. E deixa eu só avançar um minutinho, Jackson. Hoje, até hoje, nós temos dezenas de creches, de placas e de cobertura de eternite, onde as crianças ficam naquele calor desesperado. E todas as gestões que tiveram aí há 20 anos não mudaram isso, Jackson. Isso é humilhante. Faça uma visita. Eu fiz a visita às creches e às placas. Tem escolas, tem escola, Jackson, que não tem sala para os professores. Tem escola que não tem muro. Tem cerca de arame. Os professores são assaltados. Os funcionários são assaltados. Os pais são assaltados. Então, é essa a realidade que não tem sido mostrada. Delegado. Pelo jornalismo, pela imprensa. Oi? Oi?